A Fabiana tem somente um mês de nascida e olha como é linda, Ana Raquel é dona de um sorrisão lindo, ela tem três aninhos, mas a Virgínia completou quatro anos, olha a carinha de alegria, ela mora em São José dos Ramos. Aquiles Benjamin festejou o primeiro ano de vida e não perde um programa. Olha a Bia e a Lou, prontinhas para irem para a escola, elas são de Rio Tinto. Vamos de mais, um beijo para a escola.